Para fechar, a gente sempre fecha de maneira muito leve, o Zico disse que o Gabigol é o grande ídolo dele, Zico. Quem é o grande ídolo do Flamengo, Zico ou Gabigol? Isso eu posso falar até em público, porque eu falei isso outro dia para o Gabriel, né? Não tem nem, acho que tem uma semana atrás, eu encontrei com o Gabriel lá no CT e eu falei para ele. Falei assim, ô Gabriel, a gente fez uma pesquisa agora, recente, no Museu do Flamengo, para apontar o maior ídolo da história do Flamengo. E o primeiro lugar ficou o Zico e o Gabriel ficou em segundo. E eu falei para ele, Gabriel, você tem 27 anos de idade, nesse dia ele estava fazendo 27 anos, quando eu conversei com ele. Você ainda tem vários anos pela frente, se você vai continuar a potencializar essa chance que você tem de se tornar um grande ídolo do Flamengo, vai depender só de você querer continuar a jogar aqui e você se empenhar para continuar jogando aqui. Olha, só de alguém ter o direito de ser comparado ao Zico no Flamengo, eu acho que já é uma vitória extraordinária. E dentro disso, ele vai querer continuar potencializando? Ele renova com o Flamengo, presidente? Essa é uma boa pergunta, né? Assim, a gente vai ter que discutir isso. Já está no momento de começar a discutir, falta um ano e quatro meses para o término do contrato dele. Pelo senhor fica? Tudo depende das condições que forem serem colocadas na mesa, né? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Você fala que não fica parecendo que não quer, você fala que sim fica caro. Se você me perguntasse se eu gostaria de contratar o Neymar, eu digo para você que sim. Mas se você me disser o seguinte, se for por aquele valor que ele está ganhando lá, infelizmente não. Ele vai ganhar mais do que a equipe do Flamengo inteira. Então, tudo é relativo. Mas como jogador, sim. O Neymar... O Neymar... O Neymar...